E aí galerinha, próximo o que? Próximo vídeo do Digão? Demorou! E aí galerinha, beleza? Vou fazer uma pergunta aqui pro espelho, vê o que ele me responde, escuta só, espelho e espelho meu, tem alguém que corta mais do que eu? Quem que é então o porta mais que eu? O cabeleireiro, aí irmão, como é que é? Ah, lógico que é o cabeleireiro, fio, fã de pipa, ô sonso, você é louco? Nunca mais me pergunto isso aí, ó o Batman. E aí galerinha do YouTube? Beleza? Quem aí curte os vídeos do tipo? É nóis, moleque! Roda aí, moleque, é nóis que vô, bruxo, cachorrão! Tchau! Quebrou o negócio, cara! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Nossa, mano! Ninguém quer catar em rabo não, hein! Minha Seus cabelos é daora Seu cabelo é violão Corre, corre, corre! Doga não apara, moleque doido! Olha, o Doga tá indo buscar outro lá! Olha lá, o do Doga! Cadê? Aquele link! Ah, era, né, moleque? Olha só o Di, mano! Ô, ô, ô! O Di enrola, hein, bicho! Di! Sobe, sobe! Vai, Di! Vai, Di! Você tá pra lá! Não, o Di, o Di! Não calcula os bagulhos! Ele fica com pipa parado, mano! Ele não tá pra lá, não! Descarrega, descarrega! O Di... Nossa, parece que o Di dá linha em raba, mano! O cara! Ele tá pra lá, meu filho! Ô, o Di ganho fala pra caramba, mano! Ô, dá um negócio ruim! Eu vou pegar a rodadinha lá e tirar a rela! Uma dica pra ele, digamos! Aí, Di! Pode deixar, pode deixar! Cata linha em raba! Cata linha em raba, mano! Cata linha 3 vezes dá pro cara catar linha em raba, mano! O Doga tá indo em outro lado! Nossa, mano! Pera, mano! Vai, Doga! Vai, Doga! Eu tô filmando! Vai, vai, vai! Descarrega e dá toque, Doga! Nossa, mano! Rapaz, dá pra o Di catar linha em raba, parça! Aê, Di! Aê, Di! Aê, Di! Aê, Di! Tá pra lá, Di! Vai, Di! Você tá pra lá! Deixa ele tacar! Ah, já vi qual que é essa fita aí! Aê, Di! Descarrega e dá toque! Descarrega e dá toque! Vai pegar fora! Vai pegar na mão! Pegou fora, mano! Apara lá, Doga! Apara lá, Doga! Apara lá, Doga! Apara lá, moleque! Boa, moleque! Aparou da hora aí, moleque! Aparou da hora, Barça! Traz lá pro Dudinho, mano! Meu cara desapara, moleque! Boa, Doga aí, Doga! Se você não apara, eu ia falar um monte mais aí! Nada não, moleque! Taca o senhor pra cá já e puxa, mano! Pra aquele lá... Aquele lá vai querer... Vai querer tacar, hein, parça! Ó, pegou no cereal do dia, mano? Pegou, mano! Pegou no chileno? Desliga o seu... Pode puxar! Puxa, puxa, Doga! Puxa, 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 puxa! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Aê, moleque! Aê, puxa pra ele não tacar! Pode puxar pra cair aqui dentro! Deixa cair lá, Doga! Vou lá pegar! Filma aqui, ó! 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 Vai lá, Digo, vai lá! Não, pode deixar! Vai lá buscar lá, Digo, caramba! Vou pegar pra você, moleque! Vai lá, moleque! Vai, vai, pô! Vai, Digão! Pai, pia, pia! Lá, diga pra você! Vai lá, Digo, vai lá! Vai, coca! E aí, moleque! Oh, você foi perder esse vídeo aí, esse pipa, mano, você foi perder o pipa? Tô meio relo no nó, parça, ó. Tá até pra vocês verem o verde aí, ó, da tecnologia do Hulk. Tecnologia do Hulk isso aí, mano. Mas vocês tá ligado, né, catou no nó, mano. Mas nós vamos lá pegar lá o pipa. Vamos lá, vamos lá buscar lá. Cadê, Tigão? Ô, pegou no nó da tecnologia do Hulk. Fala viribora, fala viribora, fala viribora, filibora, 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 filibora. Filma lá, filma lá, filma aqui, filma aqui. É a nossa, moleque, toca aí, gente. Toca aí, toca aí, toca aí, moleque. Filma lá, filma lá, não vim embora. Vem, Noga, vem. Vem, Doug, vem, Doug. Perdeu o pipo de ouro aí. Nossa, mano. Pera, parça. Sai fora, Tigão. Segura, segura aqui, Diego. Quem que vai correr atrás? Eu, parça. Vem aqui, Di. Ô, Doug, vim aqui. Ô, louco, diga, vai lá, moleque. Vamos lá, ver se esses moleques pegam esses pipas aí, mano. Tá na mão, Diego. Ô, Diego, ô, Diego. Peguei, mano. Peguei o bagulho, meu. É nóis. Como é? Ô, Diego. Ô, Diego, os caras estão falando que não foi você que catou o pipa primeiro, pô. Como que é? O quê, mano? Você filmou, né? Eu não filmei, eu não vi, pô. Pera, você vai ver só ali, ah, o arame, mano. O sabão, o sabão, né? É, Digão, você pegou o pipa ali. Foi emocionante, ó. Nem pode ser que eu to bagulho primeiro, Diego. Não, aqui. Não foi eu que catei, mas tá ligado? Sem falar que foi. Ô, o cara vai vir buscar o pipa, mano. Ô, Diego. O cara vai vir buscar o... Falou, galera. Ô, mano. Foi emocionante agora. Tchau. Olha lá, mano. Eu digo, o cara vai vir buscar o pipa, mano. Legal, legal. Vou cortar o vídeo. Tchau.